E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Presságio da Meia-Noite. Essa aqui já é a nossa décima edição desse tema, de 14 para 15 de novembro. É o seu momento de conexão interior. Aqui você tem a oportunidade de ver como o tarô do Livro das Sombras flui pelo seu caminho, recebendo o seu presságio, vendo de que forma você vai poder trabalhar internamente com a mensagem que você vai receber. A nossa mesa, como sempre, já aposta para trabalharmos esse tema. As cartas dessa vez estão acompanhadas aqui na esquerda com o quartzo azul, no centro com a Jade e na direita com o olho de tigre. Então você vai fazer a sua escolha. Eu vou te dar alguns segundos para isso e aproveito para pedir a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito ou uma inscrita. Ao inscrever-se, você nos ajuda a levar essas mensagens a mais pessoas. E tem bastante gente precisando do que o tarô possa dizer, do que o baralho cigano possa dizer. Então aqui a gente tenta fazer circular essa energia, tá? Vamos lá, gente? Acho que você já conseguiu escolher a sua carta. Vamos ver qual é o seu presságio dessa vez. Começando aqui pela esquerda, tirando o nosso quartzo azul. A carta que abre para você aqui é um 5 do elemento água. É a deusa romana da guerra, Belona, tá? Essa carta fala sobre o emocional um pouco carregado. Fala sobre inquietações que você pode acabar experimentando. Então isso é um presságio para você. Pode surgir esse tipo de energia devido a alguma situação que você experimente, devido a alguma circunstância. Então você já tem a oportunidade aí de se preparar, né? Se você começar a sentir as emoções meio bagunçadas, você já sabe que isso pode acontecer e você terá a chance de administrar melhor. Seja por qual motivo, né? De repente por circunstâncias externas ou por algo dentro de você mesmo que te cause, né? Algum despertar e que provoque reações emocionais, inquietações, tá? Então procure sentir como é que isso vai fluir, tá bom? Agora aqui no centro com a nossa pedra Jade, você que escolheu aqui, está recebendo o número 8 do elemento terra. Aqui nós temos as criaturas do ar. Ali você vê pássaros, borboletas, né? Essa carta fala para você sonhar alto, para você pensar grande, tá? Porque quanto mais alto você mirar, mais alto você pode chegar, tá? O que você pode alcançar na vida depende do quanto você queira alcançar. E essa carta vem te lembrar disso, tá? Às vezes a gente tem que mirar lá em cima mesmo, tá? Sem medo, né? Em alguns momentos a gente tem a orientação de degrau por degrau e às vezes a gente tem que fazer essa projeção. Eu quero chegar lá em tal lugar, é aquilo que eu quero, né? E aí você se conecta, você passa a vibrar com esse alvo para poder alcançar. Então as criaturas do ar falam disso. Sonhe alto, pense grande. Quanto maior for o seu propósito, mais longe você pode chegar, tá? Agora aqui na direita, com o olho de tigre, você que escolheu aqui, está recebendo o número 6 do elemento terra. É uma carta que já passou pela nossa mesa, né? Trabalhando esse tema, que é a carta da floresta, que fala sobre um momento de transição na sua vida, tá? De repente com situações diferentes podendo surgir. E essa carta fala para você se energizar, guardar energias para novas etapas do que você tenha para viver. Dica, contato com a natureza, tá? Na natureza é onde você pode reciclar as suas energias, você pode liberar aquilo que está te fazendo mal, né? Sobrecargas. Manda para a terra, porque a terra cuida disso. E ali você adquire mais vitalidade. Não à toa, é a carta da floresta, né? Exatamente para já te pedir desse contato, mais desse contato com a natureza para que você tenha a energia necessária passando pelas transições da sua vida, ok? Então é isso, gente. Passamos os nossos presságios de hoje. Agradeço pela presença de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no canal.